Há 110 anos nascia no México a pintora Frida Kahlo, que ficou mundialmente conhecida não só por causa dos seus autorretratos surrealistas, mas também por seu posicionamento político. De uns anos para cá, a imagem de Frida Kahlo se tornou tão forte quanto a sua obra e tem sido usada principalmente como símbolo da luta feminista. Acompanhe na reportagem da TV Brasil do Maranhão. 6 de julho de 1907, em Coyoacán, no México, nascia a Madalena Carmen Frida Kahlo e Calderón. Desde cedo, sua vida foi pintada com cores tristes. Aos seis anos, contraiu poliomielite, o que atrofiou a perna direita e aos 18, o ônibus em que estava, chocou-se com um bonde. As sequelas do acidente foram inúmeras. Após mais de 30 cirurgias, quando estava imobilizada de cabeça para baixo, a fim de que os coletes de gesso secassem no próprio corpo, pediu a mãe que encomendasse um cavalete especial para começar a pintar. Nascia aí, entre dor e superação, a artista Frida Kahlo. Então, não é uma artista de moda, ela não é uma artista de uma escola. Ela é uma artista que ela pintava a realidade dela. Porque fazemos a leitura da vida dela através da obra, do sofrimento dela, das cirurgias que ela passou. Então, não é um trabalho estético na questão do belo. Tanto é que alguns trabalhos da Frida são extremamente fortes. Ela retratava o que ela sentia. Aí, nesse sentido, ela vai ser sempre atual. Mas o sofrimento não é o único componente da obra de Frida. Suas cores fortes reavivam o passado do México pré-colombiano, assim como tradições e crenças do povo mexicano, representadas em especial pelo vermelho sangue revolucionário. Filiada ao Partido Comunista, casou-se em 29 com Diego Rivera, famoso muralista. Personagem de si mesma nos mais de 40 autorretratos, afirmava que se pintava por ser sozinha e também ser o assunto que mais conhecia. A trajetória dela inspira grupos feministas em toda parte, como o coletivo paulista Não Me Calo. Em São Luís, o movimento feminista também tem sua referência nela. Ela passou para nós todas as aflições, todas as suas dores representadas nos seus quadros, que sempre retratavam isso. Ela era bissexual assumida, então ela tinha uma relação dela com o Diego Rivera e também tinha com as mulheres. E isso ela retratava bem nos quadros, né? Ela sempre acompanhada com outras mulheres. Ela era um ícone no meio de vários homens. Ela era uma mulher que conseguiu se sobressair aos outros homens, né? Então, para nós, é um símbolo de resistência, símbolo de força. Legenda Adriana Zanotto